Quais foram as principais viagens de Abraão? O que a Bíblia fala sobre a incrível história do patriarca de Israel? Fica até o final desse vídeo que hoje nós temos fatos impressionantes da Bíblia sobre a vida de Abraão. Abraão é um homem muito importante para as três religiões modernas. O islã, o judaísmo e o cristianismo. Ele é considerado o pai da fé dessas três religiões, mas o que muitas poucas pessoas sabem é sobre a sua história acerca das suas viagens. Abraão era, podemos dizer, um nômade. Ele vivia viajando no deserto. Grande parte das vezes ele estava estabelecido. Ele se estabelecia. Ele se fixava em um lugar. Mas muitas das vezes ele tinha que viajar devido a alguns fatores que nós vamos tratar aqui. A primeira viagem, a primeira saída de Abraão está no seu chamado. Quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Deus faz um chamado e o primeiro chamado e a primeira promessa de Abraão está atrelada a uma viagem. A sair da sua terra, a sair da sua parentela, ou seja, de onde ele morava, da casa, dos parentes, dos amigos, do... como que eu vou dizer? Dos laços familiares, do seu ninho familiar, para um lugar que ele não conhecia. Apenas Deus conhecia. Então, a partir daí, Deus já traçou planos, mas Deus vai guiar a vida de Abraão. E Abraão se entregou a Deus com um ato de fé. E aí, nós vamos ver, no decorrer das Sagradas Escrituras, viagens. E muitas das vezes Abraão tem que sair de um lugar para o outro. E Deus, por meio desse caminho, Deus vai fazer o nome de Abraão grande. E, inclusive, Deus promete a Abraão uma descendência. Então, nós vamos ver uma história que é sendo formada desse patriarca e uma identidade que passa a ser conhecida pelos diversos povos da região. Vamos lá, então, falar um pouco mais sobre a vida de Abraão e algumas de suas viagens. Para você entender um pouco mais sobre essas viagens e sobre essa trajetória de Abraão inicial, é importante que você leia Gênesis 11, versículo 27, a Gênesis 12. Do Gênesis 11 a Gênesis 12. Nós vamos ver todas essas histórias, desde o chamado de Abraão até algumas de suas viagens. Abraão era natural de Ur dos Caldeus. E Suzefo, historiador, diz que seu pai, Terá, era um fabricador de idos. Inclusive, tem até uma história interessante na tradição judaica que quando Deus chamou Abraão, antes de Deus chamar Abraão, Abraão ficou pensando sobre aqueles inúmeros ídolos. E um certo dia ele decidiu quebrar todos os ídolos. E existem divisões, se foi antes ou depois do chamado. E o seu pai, um certo dia, chegou ao Terá, tinha deixado ele na frente daquela fábrica de ídolos, e estavam todos os ídolos quebrados, exceto o maior. O maior com um pedaço de perna de três, um pedaço de madeira junto dele. E aí Terá perguntou, Abraão, na época, o que aconteceu aqui? Ele falou, ó, eu dei oferenda para os outros ídolos menores primeiro, e o ídolo maior se enfureceu e quebrou todos os outros. Aí Terá falou, não, impossível, você está louco, como isso pode acontecer se ele não fala, não ouve, não vê, não anda? Então se ele não fala, não vê, não anda, ele não é vivo, como é que só pode servir um Deus desse? E dizem os historiadores que esse fato aconteceu entre Abraão e Terá. Não está escrito na Bíblia, nós nunca saberemos, mas se realmente aconteceu um fato impressionante, né? Vamos dizer que isso é um bônus aqui, e se você já sabia desse fato ou não sabia, ou tem alguma informação a mais para acrescentar, comenta aqui embaixo. Voltando, Abraão era de Ur dos Caldeus, natural de Ur dos Caldeus, aonde Deus o chamou. Ur dos Caldeus ficava onde nós conhecemos como Babilônia, ali onde que mais tarde se tornou a Babilônia, é aonde que Deus chamou Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele vai sair de Ur dos Caldeus, e vai viajar de Ur até Canaã. Para isso, ele vai passar pelo Crescente Fértil, ou seja, ele vai passar ali pela Mesopotâmia, e aí ele vai até a área de Arã. Eu vou ver se eu consigo um percurso, uma foto da rota de Abraão para colocar aí. Se eu não conseguir, depois de dar uma pesquisada no Google, que você consegue ver essa rota que Abraão... Outra coisa interessante é que aonde Abraão ia, o seu gado, os seus rebanhos prosperavam. Isso é um fato interessante. Independente do lugar, independente de onde se estabelecia, Deus era com ele, Deus o prosperava e Deus o abençoava, chamando a atenção de inúmeras pessoas aonde ele ia. E a Bíblia nos garante isso. Durante as suas viagens, Deus sempre vai o abençoando. E nós vamos ver que Abraão era um cara receptivo. A prova disso, não só dele ser abençoado, como que eu falo, próspero, mas ele queria abençoar outras pessoas, é ele dando a chance do sobrinho dele escolher para onde iria. E quando os anjos chegam na casa de Abraão, e ele não sabe inicialmente que são anjos, ele acredita que são três pessoas, três viajantes, ele os recebe bem, ele os recepciona, ele é hospitaleiro. Nós vamos ver que Abraão, ele tinha essa índole de ajudar as pessoas, de ser um benfeitor, de ajudar o próximo. Voltando à história de Abraão, vamos continuar um pouco mais. Os povos que dominavam a Mesopotâmia nessa época, Igor, os povos que dominavam a Mesopotâmia eram os sumérios. Mais tarde vão ser os babilônicos. Mas enquanto Abraão é chamado, são os sumérios. Outro fato interessante que nós temos que entender, é que devido à fome, inúmeras vezes a Abraão, e muitos dos, não só Abraão, mas dos pastores, dos criadores de gado, e se adequar à fome. E nós vamos ver um exemplo disso da história de José. Então Abraão, algumas vezes, ele tem que descer, ele tem que sair do lugar onde ele está, e inclusive uma das descidas dele é a terra do Egito, para conseguir abrigo. E inclusive lá que ele mente, faz uma mentira, uma meia verdade para faraó, e falando que Sara era sua irmã. Realmente, Sara era a meia-irmã de Abraão. Não sei se você sabe, outro fato impressionante sobre a vida de Abraão, é que Sara era a meia-irmã dele, mas naquela época era costume, um casamento entre as famílias. É diferente de hoje, não era algo não correspondido culturalmente, não aprovado culturalmente. Era algo normal, era algo simples. Só que Abraão falou como ela fosse apenas irmã dele, não como ela fosse esposa. Então nós vemos esse fato aí impressionante, que ele mente no Egito. Essa foi uma das, vamos dizer assim, uma das falhas de Abraão. E é isso aí, gente. Vou ver se eu faço um outro vídeo ainda continuando sobre a vida de Abraão. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui sua dúvida. O que você sabe sobre a vida de Abraão, se você quiser acrescentar? O que você concorda ou discorda? Ou qual a sua opinião sobre isso? Alguma dúvida que você queira que a gente responda? Comenta aqui embaixo, ou eu faço vídeo, ou eu respondo o seu comentário sobre sua dúvida sobre a vida de Abraão, ou sobre outro herói da fé. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se quiser estudar a Bíblia comigo, eu estou com um curso de Herminêutica e Interpretação Bíblica. O link está aí embaixo para você me abençoar e estudar junto comigo. E outra, se você quiser assistir mais um vídeo, vou ver se eu deixo o link na descrição. Deus abençoe sua vida. Graças a Deus.